Mas um cara que vocês, que cria, puta, daqui a pouco cancela o flow, você bota um outro bagulho, você vai lá, cria um canal, você tem o que dizer, você tem criatividade, é muito difícil cancelar. Pô, vai cancelar o flow baseado em que esses caras conversam com os outros? De vocês serem racistas, que tá provado isso. Que é motivo melhor. Tem galera que pensa isso mesmo. Tem galera que pensa isso mesmo, cara. Doideira. E por outro lado, os caras do rap amam a gente, é tudo preto, tá ligado? Jura mesmo? É, os caras amam a gente, os caras vêm aqui toda hora, a gente te convida um monte. Mas esse é aquele argumento, eu tenho vários amigos negros. Não, não, não é isso. Ou seja, racista. Racista roubando novamente. Só quem acha que a gente é racista é o cara que é branco. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Entendi. Vamos lá. Eu vi falando isso, falando em trap, né? Porque outro dia o cara me chamou de racista. Como é o nome dele? Desinfeliz. Como é que... Desinfeliz. Ah, o Defideri. Ah, ele veio aqui também, é? Isso. Você aí pegou lá um negócio meu que eu tinha dito, falou que eu era racista. E aí eu falei, puta que pariu. Aí eu fui olhar o conteúdo do cara, e aí ele tava brigando com outro humano porque ele tinha pego a mulher do cara. Como é que é o nome do cara? Era um branco. Raikais. Raikais. Raikais é o nome de um grupo. De um grupo, é. Como é que eu vou falar isso do negócio? Como é que é, Jean? É o Spinardi. Isso é espinafre. É? Spinardi. Spinardi. Tava brigando porque o cara tinha pego a mulher do outro cara. E eles tavam brigando, e aí os dois faziam vídeo. O cara fazia vídeo, o outro fazia vídeo, porque pegou a mulher do cara. Eu peguei a tua mulher, você comeu a mulher. E ninguém... Os caras querendo... O cara me chamando de racista, mas machista pra caralho. Comia a tua mulher, os papos assim. E a briga dos dois caras era o seguinte, o cara falava assim, ó, os infelizes esses. Falava, não, porque aqui, ó, falei que eu tenho os áudios da tua mulher lá falando, e eu perguntei pra ela, e aí, mano, você me ama? Ela falava, mano, mano, te amo. Falei, mano, e aí, tá vendo, velho? Ela me ama. Então era um negócio que você falava, o cara tava puto, mas tinha um negócio de amor por trás. Era muito confuso. Esses caras do trap são muito confusos. Muito confuso, porra. Desinfidelic, seu nome, cara. E o que é que tu falou que ele chamou de racista, lembra? Eu não lembro, cara. Eu não lembro, brother. Tudo bem. Eu não lembro. Era um negócio dos stories, eu não lembro. Se eu lembrar, eu falo. Tá. O Akuma... Não, pera. Ah, sim. Na Ilha de Barbados, eu tinha dito o seguinte, quando eu era jovem, eu era criança, eu jogava basquete, eu só escutava hip hop, eu queria ser negão, meu negócio era esse, porque, porra, eu queria ter o cabelo pra poder fazer o cabelinho ali, que a gente chamava que era o cabelinho quadradinho. E eu falei, porra, eu queria isso, porque o meu negócio era basquete, era ter uma cultura de rua. É tipo a gente querer ser japonês pra jogar data bank. Entendi. Eu queria ser, eu queria estar na cultura dos casos. Eu só jogava basquete, eu achava que... Aí o cara falou que eu não podia querer ser negão, porque eu sei... Mas isso é assim, obviamente eu não diria o negócio hoje, eu quero ser negro. Não vou dizer isso hoje. Mas eu tinha 5 anos de idade quando eu falava isso. O cara na parê... Tô relatando algo de 5 anos. Tô relatando algo que eu pensava. Quando você tinha 5 anos. Que até era um pensamento meu, é um absurdo mesmo. Mas mostra uma admiração à cultura. Era só isso. Não tem nada racista aí, né? Me escovou. Porque eu falei, beleza, dos infidelicos também. Salve, salve família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra ficar... Chegar longe aí, cara. Ser um cara muito foda. o eyesuponline.com.br barra flow. Tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos. E lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, o eyesuponline.com.br barra flow, que ainda ajuda a gente. Música 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 Tchau.